No México, se encontra um dos mistérios que intrigou o mundo inteiro. Se trata do Vale de Ilas Luminarias. Originalmente é conhecido como Vale de Santiago, e localiza-se no estado de Guanajuato. O mais curioso é que ali se colhem verduras e legumes gigantes. A notícia chamou atenção há 20 anos com aipos de 1 metro de altura, cebolas que pesavam 15 quilos e legumes de tamanho enorme, que jamais tinham sido vistas antes. Os pesquisadores não conseguiram concluir a razão do impressionante tamanho das hortaliças na região. Alguns o abjudicam a presenças não humanas, já que os sete vulcões que se encontram na localidade parecem uma réplica exata das sete estrelas que compõem uma ursa maior. Desde então, o Vale de Santiago foi uma importante fonte de notícias em diferentes programas de televisão. Os cientistas não param de chegar ao local com novas investigações, e até levaram um mago para perceber as estranhas energias do lugar. No entanto, ninguém conseguiu explicar com exatidão a causa de tal crescimento das verduras. Somente este mágico lugar documentou as selgas do tamanho de uma pessoa, cebolas do tamanho de uma cabeça, coves flores de 43 quilos e rabanetes de 20. Infelizmente, as grandes multinacionais trataram de interromper a produção, já que estas hortaliças poderiam acabar com a fome no mundo. Legenda Adriana Zanotto